DJJC e o Paredão Mix Gospel Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor Por ti Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor Por ti Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre meu coração, eu quero sentir Outra vez Outra vez Queimando de amor Por ti Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor Por ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor Com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com teu calor Com teu amor Revela-te a mim Pois tenho sede Pois tenho fome Fome de ti Fome 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 de ti Fome de ti Fome de ti Fome de ti Obrigado.